Eu vou começar pela Susana Nobre para explicar o contexto e como é que surgiu a ideia de fazer este documentário. Partiu da história de vida do Joaquim. É um filme que eu já tenho vindo, estava a pensar já há alguns anos. Nós conhecemos na altura em que eu estava a trabalhar no programa Novas Oportunidades. Em Alverca. Em Alverca e em Vila Franca de Xira. E o programa sobre o qual eu também fiz um filme. E durante esse período conheci o Joaquim que estava numa situação em que tinha ficado desempregado. Ele trabalhava nas OGMA, nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutica em Alverca. Mecânico de aviões. Hoje tinha sido reposto a saída. Ali já nas vésperas de se reformar houve uma renovação dos quadros dentro da empresa. E foi proposto sair. Isto passa-se em plena crise e, na altura, as pessoas que estavam desempregadas e que tinham habilitação literária inferior ao nono ano, tinham obrigatoriamente que se inscrever num centro de novas oportunidades. E é aí que eu conheço o Joaquim, portanto, porque ele tem que ir ao centro de emprego e, a seguir, tem que ir ao centro de novas oportunidades para cumprir o plano. Foi em 2008? Não, foi mais tarde. Foi para lá em 2010, penso eu. Sim, a minha filha tinha um ano, foi em 2010. Isto em Vila Franca de Xira. E depois, pronto, eu comecei a fazer os processos de certificação escolar. O Joaquim estava inserido num grupo que era eu que coordenava, como técnica. E foi aí que ele tinha que escrever a história de vida dele durante o processo e foi aí que nós começámos a conversar e a ser amigos, na verdade. Depois disso, o Joaquim tem entrado nos meus filmes, sempre com pequenos papéis, pequenas aparições. E este é, de facto, o filme de fogo em que o ponto de partida é a história de vida. Portanto, pode-se dizer que fascinou a história do Joaquim, que a fascinou e por isso é que levou a fazer um documentário? Foram várias coisas, portanto, tinha a ver também com a própria experiência que eu tive, a minha experiência profissional no centro de novas oportunidades, porque foi um programa, que levaram um programa de educação de adultos, num período em que o desemprego e toda a crise económica e social que se viveu em Portugal assolou muito aquela região. Era uma região que eu não conhecia e que venho a ter contato e venho a ter contato a partir de histórias de vida, a forma como é que a crise tinha atingido as famílias e as histórias individuais. E, portanto, há uma espécie de arquivo muito grande de histórias que têm a ver com aquele território e eu penso que o Joaquim é a pessoa estruturante do filme, mas também é um pouco todo este pano de fundo da própria região. Acabamos de ser um retrato da região? Sim, eu acho que o ponto de partida foi. Vamos fazer um filme a partir da tua história, mas que também tenha um pouco aqui uma viagem dentro do Conselho. Portanto, considero que este documentário acaba por refletir aquilo que é atualmente o Conselho de Vila Franca de Xira e, de uma forma mais geral, aquilo que é o Ribatejo? Tem, acho que tem. E se isso é transposto de forma fiel? Sim, acho que tem. Ou se há aqui também muitas componentes mais de ficção? Tem, não. Tem como, partindo sim da ficção, da encenação, do território, os espaços aparecem como contextos para as ações. Portanto, não é, como se diz, não é fazer um filme a retratar com o objetivo de retratar. As ações simplesmente se passam e temos sempre aquela ideia do rio e a serra. Portanto, está sempre constante. O rio e a serra, a indústria e o mundo rural. Portanto, são coisas que estão sempre muito presentes e caracterizam muito aquela região. E a Susana quis mesmo que fosse assim, não é? Fazer esse retrato do Conselho desta forma? Sim, quis que tivesse muito presente essa dimensão da geografia, da vida daquela cidade, do tipo de profissões que existem, que sim. A Susana já tinha feito outros dois documentários que abordavam também o Conselho de Vila Franca de Xira, nomeadamente naquilo que é a sua componente industrial e teve um enfoque bastante grande. Penso que até foi inspirado na situação de falência da antiga Cimeanto. Portanto, a partir do momento em que tem contacto com a realidade do Conselho de Vila Franca de Xira e tal como a Susana referiu, foi a partir do momento em que desempenhou funções no Centro de Emprego, começou-se a perceber aqui de um contexto socioeconómico, de uma realidade social. E foi isso que acabou por levar a Susana a trabalhar sobre esses temas? Sim, completamente. Exato. Mas o que é que fascinou mais para querer levar a fazer filmes ou documentários sobre o Conselho de Vila Franca de Xira? Não foi sobre o Conselho em si, foi sobre ser um Conselho caracterizado por uma série de indústrias que simplesmente desapareceram num espaço muito curto de tempo. E foi toda essa transformação muito rápida das atividades fundamentais do Conselho. Portanto, nós temos a licidade, se podemos imaginar a Castanheira do Ribatejo ou mesmo a Alverque, em que há famílias e a dezenas de pessoas que estão ligadas a uma certa empresa. O fecho dessa empresa vai ter consequências muito, muito grandes. e foi um pouco essa... Primeiro pensar a questão do valor do trabalho como na história de vida de uma pessoa. O valor, o que é o trabalho, o que é que o trabalho diz, o que é que o trabalho significa. E foi toda essa consequência a seguir do que é que é a vida depois, se o trabalho desaparece. Já vamos falar mais especificamente da rodagem e dos locais de rodagem do táxi e do GEC, mas, antes de mais, vamos perguntar ao próprio Joaquim o que é que sentiu quando o convidaram para participar neste caso, quando a Susana o convidou para participar num documentário sobre aquela que foi a sua vida? Eu senti-me bem e automaticamente logo está tudo bem porque posso fazer isso, porque a narrativa que eu fiz quando estava nos Nomas de Oportunidades foi exatamente o que a Susana fez. Foi do princípio da minha vida da escola primária até agora aos 72 anos. Mais ou menos passar-me por tudo aquilo que eu contei a ela, passar-me mais ou menos por tudo aquilo que passou na minha vida. E ela regula-se mais para a área de Vila Franca de Xira, derivado que eu sou do Conselho. É da Leandra, não é? O Joaquim é da Leandra. São João dos Montes. Gostava que falasse um pouco da história do Joaquim e da história do GEC neste documentário. Portanto, é natural da Leandra. Depois teve uma incursão pelos Estados Unidos e depois regressou novamente ao Ribatejo de uma forma muito sintética, o mais possível. como é que foi este seu percurso de vida? Bem, eu em 1972 emigrei para os Estados Unidos. Depois, como qualquer imigrante, de princípio fazemos o que podemos fazer, polivalente, não é? Depois, mais tarde, como nas Oficinas Gerais de Maduro Aeronáutico, eu era meio que nas estruturas, trabalhava com alumínios e coisas assim, e quenideiras... Nas órgãos, não é? Sim. Depois, quando fui para os Estados Unidos, um dia mais tarde encontrei trabalho para a Companhia de Telefone de Nova Iorque. Naquele tempo usava-se o bíper, ainda era o tempo do bíper. E porquê fui para taxista? É como eu estar a trabalhar, por exemplo, na Alcântara. Os meus chefes dizem assim, mete no metro e vai trabalhar para o apossobispo. Corria a cidade toda. Quando é o fim de dois, três anos, a gente saía às cinco da tarde, e diz-me um colega que era irlandês, diz-me assim, é pá, agora depois das cinco é o que vamos fazer? Não sei, isso foi para taxista. Taxista eu? Então a gente tinha essa cidade toda, a gente anda aqui para todo lado. Não era eu agora vinha ali, dados loucos, daqui da Leandra, sem taxista em Nova Iorque. Como é que eu conhecia aquilo? O motivo foi esse. Depois, mais tarde, fui para o Lemosino e quando fui para o Lemosino já se contacta com outro tipo de pessoas. Já não se trabalha com dinheiro, a criminalidade é mais fraca, está tudo pago antes do cliente entrar, através de vouchers. E aí lidei com vários casos do pessoal da Bolsa, do Stock Exchange, do Salomon Brothers, e a Morgan Garanty, a história e tal, a transportar aquelas pessoas que, segunda não, mas terça, quarta, quinta e sexta, que ali até às duas, três da manhã, na alta burguesia, comer, beber, divertirem-se, para tirar o excesso de coisa na cabeça, de compra e venda de propriedades. Então, quando eu transportava aquelas pessoas álcoolizadas, chegava a um ponto a saber para onde é que os levava, tinha que levá-los a casa, depois tinha que chamar a esposa, depois tinha que chamar a base, a central, depois a central ia mexer na pessoa. E eu passei várias coisas naquela noite. Uma realidade completamente diferente. Tinha que levar o cliente à cama e depois a senhora levava o meu à cama também. Assim pode continuar. Pronto, e assim se passou, várias coisas que eu nunca pensava que existiam no mundo. Ficaste tu, por fato, com coisas... Hoje nada me admira na vida. E qual é a maior história que traz lá dos Estados Unidos? O que é que o impressionou mais? Só a malta da bolsa. O resto no táxi é como aqui. É a pessoa normal. E porquê é que decidiu vir-se embora dos Estados Unidos? Olha, vou lhe dizer porquê. Porque divorciei-me e depois casei-me lá e depois lá fui para o Brasil. E depois quando cheguei ao Brasil, à altura aquilo mudou de Cruzeiro para Real e o dinheiro que eu levei ficou em nada. Depois vim para aqui e disse agora vou outra vez para os Estados Unidos. E vim para aqui, vi para a Ogma outra vez. Fiquei ali mais de seis anos porque não tinha anos suficiente para receber a reforma daqui. Dizia, vou fazer a reforma daqui. Fiz 26 aqui e 18 na América. Portanto, regressou ao Ogma. E que realidade é que encontrou quando chegou novamente ao Conselho de Vila Franca de Xira? Completamente diferente. O retrato é que faz? Na altura que eu saí daqui era tudo através de efetividade. A gente entrava, nunca saía ninguém do emprego. Ali não, ali era só por conta de empreiteiros e tem trabalho fica, não tem trabalho vai embora. Mas depois ganhava-se um pouco mais com os empreiteiros, mas não tinha segurança. Assim que acabava o trabalho mandavam embora. Mas depois lá abriram uma exceção, uma clausa qualquer, que estavam a meter as pessoas outra vez afetivas, que soubessem trabalhar. Como eu já tinha o tempo que lá tinha, já tinha a experiência. Então lá consegui entrar outra vez para a efetividade e lá fiquei e reforma-me de lá. Joaquim, qual é a sua ligação à Rádio Iris? A Rádio Iris foi assim. O Carlos Alberto queria ter um clube de fãs, não é? E eu queria entrar no clube de fãs. Telfonei, telfonei, ninguém atendia. Se bem, o melhor é ir lá ir. Mas já há muitos anos que houve a Rádio? Já há muitos anos, mas não tinha assim... Eu queria entrar no clube de fãs. Então cheguei lá e disse bem, ninguém atende, o melhor é ir lá ir. Fui lá e encontrei o Carlos Alberto. Estava lá o... Como é que ele chama? O Arlindo. E foi esse contacto assim. Depois, a partir daí, disse à Susana, olha, eles fazem um programa no Mirador e 400 pessoas e se queres filmar. E depois falaram com o Carlos, depois falaram com esse pessoal todo e aqui estamos. E a coisa que foi assim, nesse ambiente assim, que falou, agora estou a falar com a Marta, mas aí é que foi o seguimento. Este documentário retrata de forma fiel aquela que foi a sua vida? A maior parte, a maior das partes foi tudo de realidade. Tudo de realidade. Eu minto com qualquer pessoa, mas se não tiver lucro não merece apenas mentir. A mim não fazia falta, não fiz nada que não se pudesse ver. Tudo normal. Susana, relativamente ao documentário, quais foram os locais de rodagem e como é que foi este processo de seleção daquela que foi a vida do Joaquim? Tiveram que fazer uma seleção, não é? Para assinalar alguns pontos mais importantes. Fale-me um pouco dos sítios onde foram filmados, os locais de rodagem no Conselho de Vila Franca de Xira. E quanto tempo é que levaram as filmagens? Sei que terminaram recentemente. Fale-me um pouco também daquele que foi esse processo. Tivemos praticamente dois meses de preparação. Quer dizer, preparação assim já mais organizada. Depois tivemos dois meses de rodagem. E em termos de preparação, em termos de como é que... Pronto, sendo um filme muito baseado nos elementos biográficos da vida do Joaquim, há uma estrutura que é uma estrutura ficcional. Há toda uma sucessão de acontecimentos que foram pensados previamente. E o ponto de partida que eu sugeri que nós fazermos para o filme era ser exatamente o ponto de partida em que eu conheci o Joaquim. Portanto, obviamente o Joaquim não está, neste momento, passaram dez anos. Mas tentámos fazer o filme exatamente a partir daí, que é numa situação em que o filme começa com ele a dirigir-se ao centro de emprego. E ele chega ao centro de emprego e a técnica do centro de emprego, que sou eu, diz-lhe que ele vai ter que cumprir o plano de procura ativa de emprego. E então vai ter que dirigir-se às empresas para pedir os carimbos que são obrigatórios a entregar para comprovar que está à procura de trabalho. E é esse o arranque do filme e é essa a motivação que faz com que haja ali uma viagem depois dentro do... Vocês visitam algumas empresas na rodagem deste filme, algumas delas já não existem, já abriram falências, já encerraram? Não, porque o filme já não está aí. O filme está mais numa lógica quase de... Porque o Joaquim sabe que já não vai voltar à vida laboral, portanto, já não vai voltar ao trabalho. Então aquilo é uma espécie de despedida de vamos com ele revisitar alguns locais, mas ele sabe que já não vai ter nada a ver com aquilo. E um desses locais também depois acabou por ser a festa da Iris FM em Benavente. Como é que foi também esse momento? Gostava que falasse um pouco da rodagem nesse local. Há outras pessoas, que são pessoas que estão ligadas à vida do Joaquim, que também entrou no filme, que é o Armindo, o rato, portanto, um amigo da juventude do Joaquim, a tua mulher. E foi essencialmente o momento que eu quis criar no filme em que estão os três juntos. Portanto, há um momento em que eles estão os três. E tem essencialmente a ver com essa questão do propriamente... Quantas personagens têm no total do filme? Portanto, vocês são os principais. Não sei nem sei dizer, mas tem diversos, não sei, umas vinte pessoas que vão, entram e saem. Isto é uma história que, como a Susana referiu, aconteceu há dez anos. Mas, a partir do momento em que se propôs a querer rodar e a querer tornar um documentário, quanto tempo é que levou? Há quanto tempo é que tinha este documentário preparado? E como é que foi também chegar à produtora, à Terra Firme? Como é que foi... Terra Terempe, peço desculpa. Como é que... Sim. Este projeto já tem... Portanto, vou pensar... 2013... Já é capaz de vir... Ser de 2012. A escrita do projeto. Já é capaz de... Já de ser de 2012. Portanto, eu pertenço ao coletivo da Terra Terem Filmes. Eu sou sócia da estrutura. Portanto, é uma estrutura que é formada por cinco realizadores e um produtor. E teve um pouco esse objetivo inicial de nos juntarmos para produzirmos os nossos próprios filmes. Portanto, eu estou inserida um pouco dentro dessa filosofia de trabalho, se quisermos chamar assim. Portanto, eu acabo também por ter... Tenho alguma coisa a dizer como produtora sobre o meu próprio projeto. E, pronto, foi isso. Eu gosto muito de escrever os projetos. É um momento que eu faço com bastante gosto. E foi isso. Submetemos o projeto às candidaturas do ICA, a produção de documentários e o projeto ganhou. E, relativamente aos apoios do município de Vila Franca de Cheira, é essa oportunidade de terem algum apoio? Uma vez que a produtora também filma no concelho e tem várias produções e comentários no concelho de Vila Franca de Cheira. Foi um pouco nessa lógica. Nós tínhamos de fazer uma apresentação do projeto porque nunca tínhamos tido apoio. Nunca tínhamos tido um apoio da Câmara. E, nesse sentido, fomos, pronto, se não era a altura da Câmara se juntar de uma forma mais ativa e mais interessada e mais empenhada. Naquele que será o resultado final deste documentário, quando é que está pronto? De que forma é que ele vai estar acessível às pessoas? Pronto, o filme terminámos há menos de uma semana, a rodagem. Vamos fazer agora aqui um período de pausa. Temos ainda que fazer algumas gravações. E pronto, acho que só daqui a um... Penso que no início do próximo ano devemos ter o filme terminado. O tipo de circuito. Pronto, será um filme para cinema. Um circuito de distribuição. Sim, um circuito de distribuição de festivais nacionais e internacionais e a sala. E tem a expectativa que ganhe também algum prémio? Tal como já aconteceu com outras produções, não é? Sempre uma incógnita. Mas gostava? Ou tem essa expectativa? Não tenho mesmo um sentido de não trabalhar nada para esses horizontes. Esses horizontes são ótimos porque garantem que as pessoas possam continuar a trabalhar e ter uma vida mais sustentável. Mas... A realizar filmes e... Aquilo que tenho visto, o que filmámos, eu acho que fomos ter um bom filme, sim. Mas acho que pode correr bem. Joaquim, quais são as suas expectativas quando o filme estiver pronto e pronto para toda a gente o visionar? Se eu chegar lá... Não sei se eu chego lá de uma vez. Eu penso que... Eu sou uma pessoa carismática. Já lá era. E então, quando verem este filme, vão ficar estuprofagos a olhar aquele... Aquele gajo... Para um calão... O que é que ele anda a fazer agora? E fico contente. Mas qual é a mensagem principal que acha que este filme pode... Que este documentário pode transmitir às pessoas? Tendo em conta este seu percurso de vida? Estar... Portanto, estar no Ribatejo, embarcar para os Estados Unidos, ter lá uma série de experiências, voltar a deparar-se com um contexto social diferente? A gente não... Se não estiver de vento, nunca desistir da vida. Ter sempre ilusões até acabar. De amanhã ninguém sabe. Nunca desistir se agora tenho 72 anos e paro por aqui. Não. Deixa-me ver. Deixa-me ver onde é que isto vai dar. É a pessoa não desistir, continuar a viver até Deus querer. Porque passou por momentos muito complicados, não é? Pois. Ah, sim. Bons e maus. Mas os maus a gente não pode fazer nada. É dos bons que é para ver se a vida continua. Às vezes há-nos mal e depois o corpo começa a esfalecer. Susana, não sei se quer acrescentar mais alguma informação adicional que não tenha sido falada relativamente a este filme. Não, não tenho nada a acrescentar. Não. Também não, está tudo. Estou contente para coisas a se conseguirem. Um pouquinho de trabalho, um bocadinho de cabeça, mas gostei imenso. Gostou desta experiência? Gostei. Eu voltava a repetir. Ai, agora deixa-me descansar um bocadinho.